Terê-bam, mãe, o que sedia, que sedia, terê-bam Terê-bam, mãe, o que sedia, que sedia, terê-bam Lê-kar-i-á-dê-tiri, rá-t-e-mé-ri-kati Lê-kar-i-á-dê-tiri, rá-t-e-mé-ri-kati Mujh-se-bá-t-e-tiri, kerti hai, chandri Tenha hai, tujh bil, rá-t-e-méri-din meire Dhin kê, jai-se nai Tenha badan, tenha neru, nem miri áckhen rai Aja mereu aburu-aburu, jina nai bintre Tere bim, mayu, kaysa jia, kaysa jia, tere bim Tere bim, mayu, kaysa jia, kaysa jia, tere bim Tere bim, mayu, kaysa jia, tere bim